Eita glória, aleluia, bom dia meu filho, eita Jesus, bom dia minha filha, amém, glória a Deus, já agradeceu a Deus hoje, Deus é contigo, ei varoa, levante a cabeça, já deu tudo certo, ei, levante a cabeça e já deu tudo certo, em nome de Jesus, receba a vitória, receba a paz no teu lar, receba a alegria em nome de Jesus, receba a paz em nome de Jesus, receba a tua bênção em nome de transformação, cura, libertação no teu lar, na tua vida, no teu trabalho, em nome de Jesus, eita glória, agradeça, diga aleluia, tomo posse em nome de Jesus, ei varão, ei varão, Deus é contigo, levante a cabeça, amém, já deu tudo certo, eu creio, Deus de Israel, ele não te desampara, ele nunca vai te desamparar, amém, porque ele nos ama, de tal maneira, que entregou seu filho, ali na cruz para morrer por mim e por você, amém, e a palavra de Deus diz assim ainda, ó, aleluia, dê glória a Deus, exalte o nome do Senhor, por mais que as tribulações, as lutas em nossas vidas, seja, aleluia, grande, maior é o Deus que está sob todas essas coisas, maior é Deus que nos livra de todas elas, aleluia, e a palavra de Deus diz assim, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos na esperança, aleluia, sede paciente na tribulação, olha aí, perseverai-vos na oração, amém, perseverai, Deus nos testa, Deus nos prova, Deus quer ver nossa perseverança, amém, está difícil? Ore, a Bia manda assim, ó, perseverai na oração, a Bia manda se alegrai-vos na esperança e sede, sede paciente na tribulação, nós temos que ter paciente, nós temos que ter paciente, que tudo vai dar certo, ei homem, vai dar, ei mulher, vai dar certo sim, vai dar tudo certo, amém, a Bia manda a gente ser paciente, perseverai, perseverai, amém, porque, ah, estou passando, tenha paciência, perseverai, ó, Deus quer ver que a sua perseverança, Deus quer ver mesmo que você realmente é um servo valente, corajoso, persistente, que não desiste na primeira luta, olha, aleluia, e Deus é contigo, meu amor, você não está só não, aleluia, orai-vos, ah, está difícil, ore, ah, estou passando pela perseguição, ore, aleluia, está tudo danado na minha empresa, ore, aleluia, meu casamento está assim, está assado, ore, aleluia, a Bia manda a gente orar aí, ó, perseverai na oração, meu filho, o que oração é não resolver, nada resolve, a oração é contato com o Pai, a oração é intimidade, quem sabe você tem deixado essa intimidade, quem sabe você tem deixado de orar por causa da luta, a Bia manda perseverar, meu irmão, temos que perseverar para ter vitória, não é assim de qualquer forma não, temos que perseverar, temos que demonstrar ao Pai que realmente nós queremos, aleluia, intimidade com Ele, nós queremos, aleluia, triunfar na presença dEle, é através da oração, a oração é contato, intimidade com Deus, você não está tendo intimidade com Deus, e com isso você está deixando uma brecha, espaço para que o inimigo venha adentrar, aleluia, e trazer discórdia, e trazer intriga, é tempo de você voltar para os pés do Senhor, é tempo de você começar, aleluia, é tempo de você buscar como é que você quer vitória, como é que você quer abertação na sua família, como é que você quer restauração no seu casamento, se você não está tendo contato, se você não está sendo a base no seu lar, aleluia, se você não está tendo contato com o Pai, aleluia, você está deixando de se desanimar, você está sendo covarde, a Bia diz que os covardes voltem, aleluia, Deus não quer covarde, Deus quer valente, seja um céu valente, aleluia, começa a buscar, aleluia, vê se nós passamos, mas eu passo por minha luta, só Deus sabe, aleluia, a luta que eu passo, aleluia, mas não é só por isso eu vou desanimar, porque a Bíblia manda a gente perseverar na tribulação, na luta, mas eu tenho um Deus que ele contempla tudo, ele sabe, e jamais ele vai desamparar, porque a Bíblia diz que ele jamais viu um justo desamparado, nem a sua descendência, nem de engarupão, a palavra de Deus diz assim, ei, meu amado, então, aleluia, Deus ele cuida no mínimo detalhe, na minha e na tua vida, então não se desanime, ore o segredo da vitória, orar, buscar, perseverar, se alimentar, você tem se alimentado da palavra armadura, que é a palavra de Deus, é a oração, jejum, aleluia, aleluia, a consagração, você tem orado, tem buscado, aleluia, você tem vigiado, aleluia, nós temos que começar a usar nossas, a buscar a palavra de Deus, e não desanime, comece a triunfar, comece a buscar, porque o Senhor te chama, meu filho, para ir, aleluia, tem uma, aleluia, uma intimidade com ele, aleluia, uma verdadeira intimidade, aleluia, então, meu filho, eu profetizo, sim, aleluia, tua vida é renovada espiritualmente, é preciso, primeiramente, para que tudo, aleluia, venha se encaixar, é preciso se encontrar com Cristo, é preciso se encontrar com Deus, você não está, você está fora do barco, ei, Jesus manda você entrar, ele falou que ele está contigo, Deus me manda dizer para você, ei, meu filho, quero eu mudar a sua história, quero eu mudar a história dos teus, aleluia, a amassada depende de ti, aleluia, ele diz assim, como a palavra de Deus diz, cheguei, fiz a mim, e eu chegarei a vós, é preciso o homem se achegar a Deus, para que Deus venha fazer mudança, aleluia, venha para os pés, venha orar, venha buscar, venha se alimentar, não deixe se alimentar, porque a palavra de Deus é o nosso combustível, meu amado, para que nós venhamos andar de pé, para que não possa andar de pé, é preciso se alimentar, da palavra de Deus, e você tem que se alimentar todos os dias, e meio o desânimo, sim, a vez bate o desânimo, a vez inimigo tem que ir, aleluia, colocar em pecilho, para que não venha buscar orar, mas lute, tenha força, pede força, porque Deus, ele vai te fortalecer, aleluia, em nome de Jesus, eu profetizo o fortalecimento na tua vida, aleluia espiritual, receba a irrestauração, receba a cura do teu lar, receba a bênção, sobre a tua vida, do teu casamento, filho, sobre a tua empresa, que está preste, aleluia, falir, que as coisas não estão andando, como você queria, mas eu profetizo esses dias melhores, para a tua empresa, ou estou em, aleluia, tudo vai dar certo, as coisas vão começar a dar certo, em nome de Jesus, receba aí, receba, fala, eu recebo, fala assim, eu recebo, pai, essa palavra, então eu posso, e eu creio que a partir de hoje, aleluia, tudo vai dar certo, porque eu vou agora, se alimentar, fala assim, ou a partir de hoje, eu vou, se alimentar dessa palavra, eu vou começar a orar, buscar, vigiar, em nome de Jesus, amém, que Deus te abençoe, meu filho, que Deus te dê um dia, abençoado, amém, ore pela minha pessoa, por mim, que eu preciso das suas orações, assim como, muitos também, né, estão precisando da oração, o Rio Grande do Sul, está precisando, aleluia, das suas orações, das suas contribuições, amém, nós temos que orar, e ter atitude também, amém, nossos irmãos, como podem, né, estão ali, se deslocaram, para ajudar, né, aquele estado do Rio Grande do Sul, que está precisando muito, estão precisando, se você não pode ajudar de uma forma, ore, busque, é, e se você pode contribuir, contribui, amém, contribui, com a quantia, amém, e assim que precisamos, né, nós temos que, né, Deus nos chamou para isso, para servir, amém, a Bíblia diz que é melhor, é,